Desbloqueei 300 milhões de seguro defeso, beneficiando 90 mil pescadores do Amazonas. Entrei com 3 mil ações na justiça contra as hidrelétricas de Giral e Santo Antônio em defesa dos pescadores. Com a emenda à lei de diretriz orçamentária, liberei 358 milhões para a OEA, beneficiando 20 mil pessoas. Os outros são políticos. Eu sou o fazedor.